Galera, uma nova atualização do Bloodstrike está prevista para meados de janeiro, mais precisamente para o dia 15. Tem a previsão de uma grande atualização aí do nosso querido Bloodstrike. E nesse vídeo a gente vai fazer um tour pelo novo mapa do Bloodstrike, meu parceiro. Você conhece o Península Tempestuosa? Esse mapa foi acrescentado nas últimas atualizações no modo Batalha em Equipe, mas eu aqui, Gamesbrunão, eu acho que esse mapa vai vir para a ranqueada, cara. A gente não tem certeza, mas provavelmente, como ele está um mapa completinho, bem provável que esse seja o mapa da ranqueada. A gente vai fazer um tour completo, vendo cada canto do mapa, cada lugarzinho ali. E nesse vídeo a gente vai decifrar tudo desse mapa. A galera está clamando por um novo mapa no modo ranqueado, cara, no modo Battle Royale. E será que vai ser o Península Tempestuosa? Vamos conferir tudo desse mapa, mas antes disso, meu camarada, deixa o seu likezão aí, mano. Deixa o like para dar aquela moral. Pô, deixa o like no começo do vídeo, não vai dar mole, né, meu parceiro? E se você é novo no canal Gamesbrunão, chegou por esse vídeo, já se inscreve aí com o sininho ativado, meu parceiro. Se inscreve aí para dar uma moralzona aqui para o Gamesbrunão, porque aqui a gente traz notícia, traz gameplay, traz opinião, traz zoeira, traz live, traz tudo, meu parceiro. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Vamos conhecer cada canto do Península Tempestuosa. Toca VT, editor, só bora! Salve, galera! Você está no canal Gamesbrunão, notícias, gameplay e opinião. E no vídeo de hoje, vamos fazer um tour pelo Península Tempestuosa, cara. Esse mapa aí, que é o novo mapa, na verdade, ele foi acrescentado nas últimas atualizações, né? Como eu falei aí na abertura, eu acho que, bem provavelmente, esse mapa aí virá para a nossa querida ranqueada e também no modo Battle Royale, né? Então, eu preparei um vídeo para a gente analisar todo o mapa, cara. Aí, ó, aí você já dá para perceber que eu abri o mapa, né? O mapa inteiro ali, né? Cara, você pode ver aqui que o mapa está praticamente completo, cara. Completo, olha só. Eu pausei aqui o vídeo, né? Para a gente dar uma olhadinha, ó. São vários setores do mapa, né? Aqui, esse mapa completo, ele só aparece mesmo no início ali do modo Batalha em Equipe, né? E aqui já dá para perceber, cara, que é praticamente um mapa completo e bem trabalhado. A gente tem aqui a cidade central, temos aqui as laterais, temos uma pontezinha aqui com uma ilha aqui no canto, né? Mas aqui para a esquerda aqui, inferior do mapa. Você vê aqui que tem várias pontes, né, cara? Muito da hora, ó. Tem uma parte aqui da cidade que ela é bem separada, né? Aqui, ó, tem uns riozinhos que separam essa parte da cidade. E tem aqui a região central, né? Tem aqui o centro do mapa e tem aqui a região maior, né? Que seria um continente maior, né? Cada pontozinho aqui é uma cidade diferente, né, cara? Então, a gente dá para perceber que esse mapa está bem completo, está bem top. Já puxei aqui a primeira cidadezinha, né? Caímos aqui nessa região, né? Essa parte aqui, né? Essas construções aqui, elas estão lá na primeira arte desse mapa, né? Logo quando a NetEasy soltou a primeira arte, ela já colocou aqui essas construções aqui, né? Esses guindastes aqui, eles estavam bem na primeira arte, né? Que a NetEasy soltou. Então, aqui a gente já dá para ver aqui essa parte, né? Tem muitos containers para você subir, dá para subir tranquilamente, né? Você pode vir aqui. Seria legal se você tivesse uma espécie de tirolesa ali, de zipline, né? Para você subir lá naquele guindaste ali, para dar uma fugida e tal, né? Para dar uma camperada de sniper. Dá para perceber aí que tem muito lugar para se esconder, né, cara? Muito lugarzinho para se esconder. Dá para ver aqui na frente que tem umas construções aqui, né? Parece bem aqueles prédios do Combat Zone também, né? Não parece ali do Combat Master? Tem uns prédios assim, que são quatro. Uns prédios meio que faltam ser construídos, né? Ali em construção, que tem quatro, cinco andares, né? Parece bastante. Vamos lá para outro local. Aqui eu abri o mapa aqui para a gente dar uma olhada aqui, né? É uma região... É um galpãozão enorme, né? Dá para perceber aqui que é um galpão bem central, né? Aí a gente tem aqui os arredores. Parece um pátio. É um pátio de trem, na verdade, né? É um pátio de trem, né? É uma estação de trem. Parece uma estação de trem grande. Você pode ver aqui que tem aí uns trens paradões aí de carga. Isso aqui parece ser uma estação, né? E aí aqui, ó. Mais um trem aqui do lado, né? Aí você tem aí, cara. Aí rola treta seca aí, filho. Na meiuca, ó. Pode ver que é uma construção bem grande, né? Dá para fazer uma baguncinha maneira aí, né? E aí vamos ver o que tem mais, ó. Tem uns barris aqui, mas esses barris não explodem, tá? Eles não explodem. Esses barris aí vermelhos. Não sei se está ranqueado. Se for para ranqueada, de fato, a gente não sabe se vai explodir, né? Tem uns containers ali em cima. O gás está fechando. Não vai dar para ver mais muita coisa. Mas dá para perceber aí que é uma estação de trem, cara. Bora para o próximo local. Só bora. Aqui, cara, nesse local aqui dá para ver que tem uma construção grande. Vou abrir o mapa aqui para vocês verem que legal. Não dá para ver muito bem, né? Só dá para ver mesmo o mapa no início, né? Quando a gente consegue ver ele inteiro. Mas aí dá para perceber aí que tem um outdoor aí, ó. Tem um outdoorzinho. Tem uma construção aí do lado, né? Na esquerda. Muito container aí também nessa área, né? Para você poder aí... Cara, já dá para perceber aí que esse mapa aqui, né? Esse mapa Península Tempestuosa, só da gente dar um bisu nele, já dá para perceber que ele é muito... Ele é muito mais trabalhado do que o Vale, cara. Ele é muito mais trabalhado. Ele parece ser um mapa mais sofisticado, né? Na minha opinião aqui, me parece aí ser um mapa mais bem feito, né, cara? Mais bem feito, mais bem trabalhado no quesito ali de construção. Você tem bem mais construções. Você tem mais coisas no mapa ali. Você tem um volume maior para você poder pegar um couve. É para você fugir. Olha o meu amiguinho aí, ó. Estacionei o boneco. Deixei ele aí na moita. Então, assim, parece que ele é bem mais trabalhado do que o Vale, cara. Parece ser um mapa mais sofisticado. Tem muito mais coisas do que o mapa tradicional, né, cara? Eu realmente, eu espero mesmo que esse mapa venha para a ranqueada porque, cara, vai ser muito legal. Porque, cara, já está completo. Esse mapa aí já está completo. É só mesmo eles botarem e tomara, tomara mesmo, que eles coloquem aí nessa nova atualização. Será que vem nessa nova atualização? Será que o mapa Península Tempestuosa vai ser o mapa do Battle Royale, da ranqueada? Comenta aí nos comentários o que você acha. Eu acho que vai, sinceramente, não tenho certeza. Mas eu acho que vai ser sim. Porque já está pronto e é muito mais sofisticado. Já estamos aqui em outro local. E esse local aqui, cara, é um dos mais legais que eu vi nesse vídeo, né, cara? Gravando esses locais do mapa aí, né? Eu estou narrando por cima, tá, galera? Eu gravei primeiro, depois agora eu estou narrando. E na hora que eu estava gravando, foi um dos melhores locais mais maneiros aí que eu vi, cara. Tem uma praiazinha ali. Tá, vai perceber que tem uma praiazinha, não, né? Tem uma... não é bem praia, não é? Uma montanhazinha ali com uma... A beira do mar, né? Aí você tem uns barquinhos ali. Ó, eu mudei de câmera, eu mudei de boneco. Muito maneiro, realmente, aquela parte de baixo ali é muito legal. Eu não consegui ir porque estava fechando o gás, né? Eu ainda tentei ir, mas não deu. Olha lá, tem uma escadinha ali para você subir, para você pegar ali a montanha, a pedra, né? E aí você tem ali uma parte beirando o mar, né? Aí eu dei uma mergulhada aí. A água, cara, a água é mais clara do que lá no vale, né? Parece que a água é mais clara. Aí tem as tirulezes para você subir também. Ó, o barril, ele não atira, né? Ele não explode, não tem jeito. Essa construção aí parece muito aquelas casas do vale mesmo, né? Quando você entra, tem aquela escada, aquelas casas padrões, só que com uma coloração diferente. Aí tem um navio aí, tá vendo, ó? Tem um navio aí no meio, parece ser um porto, né? Tem a parte 1 e parte 2, né? São duas partes ali do porto. E, cara, tem umas construções aí maneiras também, né? Ó aí, ó, o interior da casa, como é que é, ó? Tá vendo, ó? Entrei rapidinho aqui, ó. Ó, o interior da casa é bem parecido aí com aquelas casas mesmo tradicionais aí, né? Já estamos aqui em outra parte do mapa. E aí dá para perceber aqui que, ó, tem aqui uma construçãozinha aqui. Aqui tem um mini galpão ali, ó, hidropônico, é isso? Ó, tem aqui uns containers para você subir, né? Umas construções aí. Tem ali uns mini galpões ali para você entrar. Provavelmente, se for mesmo para o Battle Royale, vai ter loot ali dentro, né? Eu abri o mapa aí para a gente dar uma olhada. A safe festa é muito rápido, cara, infelizmente. Tem uma construção bem grande ali à direita, mas a gente não conseguiu chegar lá. Deixa eu ver se consegue... Olha lá, ó, tá vendo? Ali tem uma construçãozinha ali, provavelmente deve ser... Alguma parte precisa lootear. Eu não consegui chegar lá naquela construção maior, né? Por causa... Por conta do gás, né? Mas esse mapa é bem... Essa parte aí é bem simples, né? Bora para a outra parte. Ó, essa parte do mapa aqui me lembra muito o vale, né? Você tem aí muitos containers aí no meio do mapa, né? Para você... Ah lá, igualzinho aquela cidade que eu esqueci o nome. Vou botar na edição. Aquela cidade lá do vale. Que você tem exatamente dois galpões um do lado do outro. Muitos containers ali na frente e depois um container lá do outro lado, né? Vou botar na edição aqui, cara, porque o nome de cidade realmente eu não lembro. E você tem uma construção um pouco mais sofisticada aí na frente, né? Com umas torres aí, né? Tem uma estrutura para você... Cara, é muito parecido mesmo com aquela parte do vale. Ó, não... O tonel aí de gasolina ele não explode, pelo menos nesse modo, né? E... É bem classicão, né? Essa parte do mapa aí é bem classicão. Tem uma área aí... É... Fechada aí por... Por uma cerca aí que... Não sei se dá para subir. Realmente não tentei. Né? E aí dá para ver a estrutura dessa cidade aí, ó. Uma cidade... É... Olha lá, tem dois... Igualzinho, cara. Dois galpões aí do lado. Muito container no meio. E uma estrutura lá na frente. Você pode ver que tem trens aí também, né? Trilho de trem e tal. Seria legal, né, cara? Se tivesse um trem andando, né? Imagina, cara? Se tivesse que nem o Apex, né, cara? Tem um trem... Aquele trem que você cai lá no... No confins do mundo, né? Que o trem ali que é... É onde tem a maior concentração de loot, né? Loot bom, né? Imagina se tivesse um trem andando. Mas aí... Pedir demais, né? Para o nosso joguinho, né? Um trem andando para a gente lootear. Ia ser muito maneiro, mas... Essa parte do mapa aí é a mesma parte da primeira, né? Da primeira parte lá do vídeo, né? Do começo do vídeo. Só que aqui dá para ver que a gente está com uma... Com uma perspectiva do outro lado, né? Aí dá para ver as construções ali. Que eu falei que parecem as construções do Combat Zone, né? De... Olha lá, ó. Essa estrutura eu tentei subir, mas não tem como subir, né? Seria legal se tivesse ali uma tirolesa, né? Para a gente subir lá em cima e tal. Já estou do outro lado agora. Aqui dá para ver, ó. Dá para ver as construções. Tem uma tirolesa aí que vai lá para cima. Esse prédio aí, se não me engano, são só dois andares, né? É um prédio em construção. Ali dá para fazer uma estreita muito louca aí, cara. Dá para fazer uma estreita muito doida. Ó, eu peguei a tirolesa, ó. Peguei a tirolesa, fui para o segundo andar. E aí, ó. Tem essa construção, cara. Tem um local ali para você, né? Teoricamente, o trabalhador ficaria ali... Imagina se você entrasse lá dentro e começasse a mexer, modificar o mapa, né, cara? Modificar ali o guindaste. Caraca, isso é muito da hora, cara. Muito da hora. Mas aí, como eu falei, é pedir demais, né? E aí, como eu falei, é pedir demais, né? E aí, como eu falei, é pedir demais, né?